Crônicas Noturnas Poéticas com a jornalista Fabiana Mingoli. Vamos amor, vamos curtir, bora pra beira do mar, Diogo Nogueira, pé na areia. Amigos meus, minhas amigas, quando escuto um samba, penso logo em ir, onde está fazendo mais calor. Bora viver, onde se pode assimilar o sabor para superar a dor. Você e eu agora, eu e você, vamos pra onde tudo pode acontecer. A beira da praia é realmente um lugar bonito para se ver o amanhecer. Diz a canção que nada pode ser melhor para a gente se amar. Seu sambista não tem como negar, muito menos eu que estou a passeio. Fui pra praia ver o mar, sentir areia, pensei na vida e como navegar. A gente escreve uma história de amor e vida quando mira o mar. Num instante, se assimila ritmos, aprende a dançar e a cantar. Mesmo quando a dor faz a gente desafinar, bom mesmo é seguir em frente. Sei que nada pode ser melhor do que a gente junto. Com certeza, cada vez mais faz toda a diferença quando se está contente. Pé na areia, água de coco, beira do mar, um coração em paz. Fabiana Mingoni para a Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto